Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Maloy e já deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal caso você não for inscrito, beleza? É nóis, tamo junto rumo aos meus inscritos que é menos desse ano, tamo junto e roda a vida. Galera, acabei de ver uma notícia agora há pouco, que eu parei e vi, eu falei, é um tema, mais um tema para o canal, mais um vídeo para o canal. Cara, eu não sou muito de falar de religião, vocês sabem muito bem disso, religião e política. Quando eu falo, eu falo muito pouco, pode procurar no meu canal que é muito pouco eu falar sobre política e muito menos de religião, que são assuntos muito polêmicos de se falar. Só que dessa vez não é muito na parte de religião. E sim, digamos assim, um atentado que o padre Marcelo de Rossi sofreu, acho que foi isso, se não me engano foi hoje. Se eu estiver errado, me corrija aqui nos comentários, se caso eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija aqui nos comentários, tá? Porque eu acabei de ver o vídeo e fiquei impressionado, cara. Eu vou deixar o vídeo aí para vocês verem, para vocês terem as suas próprias conclusões. Não é mais minha, e essas mãos não mais me pertencem. Pecadoras, fracas, mas essas mãos pertencem a Jesus, tanto que o sacerdote já age na pessoa de Cristo. Para servir, para abençoar. Cara, o que acontece com o pessoal hoje em dia? O que está acontecendo, velho? Do nada estava o padre Marcelo Rossi fazendo a missa e tal, acho que já estava perto do encerramento, né, da missa? E do nada, uma mulher meio gordinha e tal, né, sai correndo, passou pelo segurança, não sei como, porque sempre o padre Marcelo Rossi quando vai fazer uma missa, quando tem um monte de gente, tem segurança ali, perto dele. Porque se caso alguém tentar fazer mal para ele. E dessa vez eu não sei o que aconteceu, a mulher conseguiu passar pelos seguranças, e veio por trás dele e empurrou ele do segundo palco, cara. Sabe, é... Se você acabar de ver o vídeo aí, até eu não estou tentando entender até agora, o que aconteceu com essa mulher, velho? O que te deu na cabeça dessa mulher subir no palco e empurrar o padre Marcelo Rossi por trás? E olha que o padre Marcelo Rossi é um dos padres mais respeitados do país, hein? É um dos padres mais respeitados do país, é um... Se velho não já, hein? O padre Marcelo Rossi é um padre antigo e respeitado. Claro que eu conheço ele bem, hein? Eu gostava dele, quer dizer, ainda gosto, né, do padre Marcelo Rossi. Só que, cara... Eu fiquei meio besta, literalmente, de ver uma cena dessa. O que que deu na mulher fazer isso? O que que está acontecendo hoje em dia, cara? Sabe, o padre não pode nem fazer a missa dele, é... Fazer a missa, sabe? E ver uma pessoa do nada por trás e empurra ele em cima do palco, que ele podia ter quebrado a perna, quebrado o braço, ter morrido, né, que é o... Que Deus que me perdoe, né? Que isso não aconteça. Que, graças a Deus, isso não aconteceu. Glória a Deus. Mas, ô louco, gente. O que que está acontecendo? Hoje em dia nem padre pode ir da missa que vai uma pessoa louca lá e está querendo matar o padre, empurrar o padre. Ô, esse pessoal está ficando louco, gente. Ô, chama um psiquiatra, velho. Chama um psicólogo. Psicata não, psicólogo, né? Chama um psicólogo aí pra tratar dessa mulher aí que acabou de empurrar o padre Marcelo Rossi, porque... Eu não estou entendendo o que que aconteceu com ela, velho. Do nada chegou e bum. Ah, vou empurrar o padre que está falando abobrinha. Eu não posso falar palavrão aqui, porque senão o YouTube se estua, né? É verdade. Mas, cara... Eu... Eu até agora não estou entendendo o que que aconteceu, velho. Do nada ele está lá fazendo a missa, tal, não sei o que, a mão de Deus e tal, de repente, né? Estava falando das mulheres, né? E do nada a mulher vai lá por trás e empurra o padre. E olha, nem... E ela conseguiu passar pelo segurança. Me explica isso, como ela conseguiu essa façanha? Cara, não... Depois disso daí, acho que eles vão melhorar a segurança. Porque, olha, se fosse uma pessoa que estivesse, sei lá, armada, ou estivesse com uma faca ali, teria matado o padre pelas costas. Fácil, fácil. Então, gente, é... Deixa aqui nos comentários o que que está acontecendo com esse pessoal de hoje em dia, cara. Pô, o pessoal está ficando louco, cara. Está atacando até padre. Do nada a mulher... Bum, empurra. Como assim, velho? O que que está acontecendo, mano? Ô, louco! E é isso daí, galera. Isso daí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal caso você não for inscrito, beleza? É nóis, tamo junto rumo a me inscritos. É nóis. E fui. Até a próxima. Tchau.